O Instituto Meteorológico Islandês subiu o nível de alerta para a aviação para a cor laranja. O alerta corresponde a uma agitação alta com maior possibilidade de erupção. O nível seguinte é o vermelho quando uma erupção começa. O Bardarbunga é um imenso vulcão localizado em uma geleira no sul do país. Os cientistas o consideram capaz de afetar o tráfego aéreo no norte da Europa e no Atlântico Norte e provocar grandes danos na Islândia, incluindo o derretimento das geleiras. O Instituto Meteorológico registrou 2.600 terremotos de magnitude de até 4,5 em quatro dias devido à atividade do vulcão. Mas um especialista da Universidade da Islândia indicou que o magma não parece estar perto da superfície. Em 2010, a erupção de outro vulcão provocou o maior fechamento do espaço aéreo já decretado na Europa em tempo de paz. Foram mais de 100 mil voos cancelados em um mês e mais de 8 milhões de passageiros afetados. Obrigado. 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 Obrigado.